Nós precisamos ter muita serenidade, ter muita tranquilidade em todos os momentos, porque a nossa responsabilidade é com o patrocinense. O patrocinense, ele anseia cuidados, ele precisa de políticos responsáveis e políticos que estejam voltados ao trabalho. A minha posição em patrocínio é de vice-prefeito, a minha responsabilidade é como vice-prefeito e continuo trabalhando normalmente, o meu trabalho está sendo exercido normalmente. Nós sabemos que o nosso trabalho é de composição, nós sabemos que o nosso trabalho é estar à disposição de assessorar e dar assistência ao nosso prefeito, o que vem sendo feito. Nós sabemos também que nós precisamos estar a postos para verificar o que realmente a nossa população está precisando, por isso são realizados os atendimentos. O que eu preciso deixar bem claro é que não houve com o secretário de lei qualquer tipo de desentendimento de minha parte, não tive qualquer tipo de desentendimento com ele, até porque não é do meu feitio e do meu perfil. Eu sou muito tranquilo, eu tenho uma serenidade muito grande, porque sou consciente da minha responsabilidade que eu tenho com o patrocinense, com o nosso município. O que ocorre é que na sexta-feira, foi dia normal, despediente de trabalho, nós exercemos a nossa função como vice-prefeito normalmente e fomos surpreendidos na manhã de hoje com a alteração do nosso gabinete, sem nenhum comunicação prévia, sem nenhum ajuste prévio. Eu não tenho vaidades quanto à questão de gabinete A, B, C ou D, mas nós precisamos entender que o vice-prefeito exerce uma função importante dentro do nosso município e dentro estabelecido pela nossa lei orgânica e pela exalação complementar. Então, nós temos essa responsabilidade de trabalho. Quando nós deparamos com a situação de alteração de um gabinete, nós precisamos perceber o seguinte, nós estamos falando de um órgão público, nós estamos falando de uma sala de um gabinete que é do vice-prefeito para exercício de sua função, que é de responsabilidade com a população, então não é uma função de caráter privado, que tem que estar aberto a receber a população, as pessoas. Mas quando alguém, sem autorização, ingressa em um gabinete e faz alterações, fica muito complicado. Eu acho que nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que é público, nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública, e isso eu primo muito. Então, eu, como autoridade, imbuído dessa autoridade pela nossa população, que acreditou no trabalho, não poderia deixar de me posicionar, e não poderia de tomar as medidas. E os esclarecimentos deverão ser feitos, porque é que houve esse ingresso no gabinete do vice-prefeito e essa alteração sem a comunicação, porque nós estamos aqui para trabalhar. O mais importante, eu acho que o mais importante que fica é que é preciso trabalhar pela população de patrocínio. As demais questões são de sua menor importância. Bom, Gustavo, a gente tomou conhecimento que tudo isso seria gerado pela sua pretensão de se tornar candidato a deputado estadual. E que o Deiró, inclusive, teria dito para vereadores que o apoiam, teriam liberado para votar para o deputado federal, inclusive o Cidas Brasileiro, mas que não teria esse compromisso com você, que isso, o compromisso de campanha, seria que ele apoiaria o Cidas Brasileiro e você caminharia junto aí com a administração. O que você tem a dizer com relação a essas questões? Nós precisamos ter muita tranquilidade. Período eleitoral é ano que vem, julho e agosto, convenção partidária, escolha para o partido, para aquilo que for melhor para a nossa população. O meu trabalho de vice-prefeito, ele não pode ser confundido com candidaturas. Nós não estamos em período eleitoral. Eu não coloquei em nenhum momento, eu sou candidato a deputado estadual. Por quê? Porque nós não estamos em período eleitoral. Nós não poderíamos, existe uma legislação eleitoral que estabelece os períodos adequados para se falar em pré-campanha, para se falar em convenção. E a escolha de candidato não cabe a A, B, C ou D. Depende da convenção partidária, depende do partido e depende muito mais ainda do respaldo da nossa população. E seria leviando da minha parte pensar diferente. A responsabilidade que eu tenho é de trabalho. Prefeitura é lugar de trabalho. Então, tenho deixado muito claro, respeito com qualquer posicionamento, mas eu preciso trabalhar. A minha responsabilidade é como vice-prefeito. E como tal eu vou exercer a minha função como vice-prefeito. Não tenho preocupação nenhuma com questão de candidatura. Não é o momento de pensar nisso. A nossa população está sofrendo. A nossa população precisa do nosso apoio. E eu estou aqui para fazer isso. Então, quando for necessário, eu sempre vou dar esses esclarecimentos. Estou aqui para trabalhar como vice-prefeito. Essa é a minha responsabilidade como patrocinense. Gustavo, tomamos conhecimento também que na última sexta-feira você não teria sido convidado para participar da composição da Mesa Nobre da formatura do TG. Você na condição de vice-prefeito e autoridade. O prefeito estaria presente e foi convidado. Como você vê essa questão? Meu amigo, eu não tenho nenhum tipo de vaidade em compor palanque ou deixar de compor palanque. O que eu preciso compreender é que a minha função de vice-prefeito, meu trabalho está junto com aquelas pessoas que precisam de mim. Eu participei desde o início dos trabalhos com os atiradores, com o trabalho que eles desenvolvem. E na formatura também estive presente. Eu acho que o tiro de guerra precisa do nosso apoio e eu, como vice-prefeito, não deixaria de participar. Eu acho que a gente não pode confundir as coisas e deixar a vaidade atrapalhar o desenvolvimento de um trabalho. Nós precisamos ter uma visão diferente de política. Eu acho que a política só faz sentido se nós vamos utilizar como instrumento para transformar vidas. E é isso que eu busco fazer. Participei normalmente da formatura dos atiradores e não seria diferente. Tenho uma tranquilidade muito grande. Não tenho essa vaidade de compor ou não compor determinados palanques. Bom, ter-se chegado ao extremo de ter acionado a polícia foi pelo fato da sala ter sido transferida de sala ou teve mais alguma questão que não foi dita ainda? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós precisamos entender que nós temos que cumprir tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é ético e moral. O acionamento da polícia militar foi tão somente para constatar um fato. Constatar o fato de que o gabinete do vice-prefeito foi alterado sem autorização prévia do vice-prefeito. Eu acho que isso não se faz. Nós estamos num órgão público e se o vice-prefeito deu atendimento normal na sexta-feira, não pode-se, no final de semana, querer alterar as estruturas do gabinete e enviar para outro estúdio. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma agenda cheia no dia de hoje, na segunda-feira. E nós não temos, como você pode ver, nós não temos o computador do vice-prefeito, nós não temos o telefone também para atendimento, nós não temos as secretárias também para atendimento. Essas condições não são condições para o vice-prefeito. Essas condições são condições para a nossa população ser melhor atendida. Nós não podemos criar barreiras para a população ser atendida. Então, para ficar bem claro, tão somente para relatar o fato que será apurado e esclarecido, porque foi feito dessa forma. Nos surpreendeu. Então, nós precisávamos, dentro de um Estado democrático de direito, pedir esclarecimento. Então,